Fala, abaixonáticos, abaixonáticas e demais cine-espectadores. Então hoje vamos conversar sobre o capítulo final da saga Skywalker, pelo menos no momento, já tivemos o capítulo final da saga Skywalker outras vezes, mas agora vamos conversar sobre The Rise of Skywalker, episódio 9 de Star Wars. Meu nome é Pedro Santana e você está assistindo Abaixo da Crítica. Bom, abaixonáticos, The Rise of Skywalker, foi um filme dirigido por J.J. Abrams, que termina a trilogia de sequências a Star Wars, episódio 7, 8 e 9, agora trazendo novamente Daisy Ridley, Adam Driver, Oscar Isaac, John Boyega, sendo acompanhados também por alguns dos atores clássicos, como Billy Dee Williams, Carrie Fisher, Mark Hamill, etc. Então The Rise of Skywalker acompanha eventos alguns anos depois do Último Jedi, em que tivemos uma transmissão misteriosa sendo dada ao universo com a voz do finado Imperador Palpatine. Quando isso acontece, a General Leia Organa manda espiões pelo longo da galáxia para conseguir mais informações sobre o ocorrido. A Rey treina para tentar enfrentar o seu destino e o Kylo Ren, claro, vai atrás do Imperador Palpatine para que ninguém desafie o seu poder absoluto de líder supremo. Então, em resumo, como eu falei no Twitter, Rise of Skywalker é um filme interessante, porque ele parece se preocupar mais com apagar o Último Jedi do que verdadeiramente finalizar a história da saga, pelo menos ao meu ver. E como ele tem essas duas missões que são bastante distantes, ele acaba entregando um produto muito inchado. Isso é bem perceptível, por exemplo, a partir da direção do J.J. Abrams. O J.J. realmente tem um estilo visual muito legal, eu gosto bastante da maneira como ele conduz as suas cenas de ação, da maneira como ele usa tomadas mais subjetivas em primeira pessoa, com close-ups, ele adora fazer um tipo de zoom específico, é quase um crash zoom que ele usa bastante, especialmente em batalhas aéreas. E realmente ele nos entrega algumas das melhores cenas que já vimos dentro da saga Star Wars, algumas das melhores lutas de Sábado de Luz, uso criativo de poderes da Força, alguns conflitos também de TIE Fighters com X-Wings. Então realmente o filme é um conjunto de coisas muito boas, mas que acabam ficando muito inchadas e nem sempre se conectam, porque o tecido que é utilizado para a conexão dessas coisas, a edição, a história, ele vem de fanservice em uma boa parte, ele vem para tentar apagar Os Últimos Jedi em outra parte, e só uma terceira parte verdadeiramente é focada na história do filme The Rise of Skywalker, é focada na finalização dos arcos previamente estabelecidos. Porque esse filme, como ele não se preocupa em utilizar quase nada que veio do filme anterior, ele tem um trabalho duplo, ele tem que fazer um setup e a conclusão dentro do mesmo filme, ele não tem o luxo de somente ir igual o Vangadores Ultimato, através de um fato específico no roteiro, buscar uma conclusão. Ele precisa fazer novamente todo um trabalho de base, todo um trabalho de exploração de personagens, de arcos dramáticos, coisas nesse sentido, para entregar um final. Então, acaba que essa missão aí que foi dada, esse mandato, talvez, que foi dado pela Lucasfilm, é de agradar a base de Star Wars com um filme que refutasse basicamente Os Últimos Jedi, acaba sendo um fato muito prejudicial. E, claro, eu também estou falando isso como uma pessoa que gostou pra caramba de Os Últimos Jedi. Então, levem isso em consideração sempre na minha fala. Mas, eu acho que se a gente não tivesse se preocupado necessariamente em corrigir os erros anteriores, que também nem eram erros, mas assim, muita gente achou que foram, se a gente não tivesse se preocupado tanto com isso, se tivesse se preocupado mais em seguir com a história em si, eu acho que a gente teria um resultado bem mais satisfatório. Uma edição bem mais direta, um filme bem mais realmente enxuto e decisivo. Esse filme parece perdido, ele parece ter coisa de mais bagagem, mas apesar de, como eu já disse, ter algumas das melhores cenas que eu já vi em qualquer filme de Star Wars. Nas atuações, o filme é recheado de boas atuações, o que é frustrante até certo nível, porque, como eu já disse, eu não gostei tanto da história. Assim, especialmente aqui, o destaque vai, claro, para Daisy Ridley e Adam Driver, que fazem um excelente dueto, é desafio da força, uma diade da força entre Kylo Ren e Rey. Eu acho que isso é um trabalho muito legal com o que eles têm ali dentro da narrativa. Eles têm um arco que não é necessariamente muito bem explorado, ele é um pouquinho piegas, um pouquinho cheio de fanservice demais, mas eles conseguem bater bem nos pontos emocionais para trazer ali algum nível de ancoragem à história, algum nível de desenvolvimento dos personagens, de finalização dos arcos que haviam sido previamente estabelecidos. Finalmente, no roteiro, eu acho que esse filme, como eu já disse, tem como um grande problema ter a necessidade de fazer o seu setup e o seu payoff dentro da mesma história. Então, acaba que você tem um volume de informações muito grande, você tem cenas expositivas em sequência, trazendo uma multidão de fatos de uma só vez, você tem várias cenas que são presentes apenas para dar uma lógica de sequência interna dentro do filme, para que a gente tenha ali alguma ligação entre fatos que ocorreram dentro da narrativa, sendo que elas não necessariamente precisavam existir. A gente tem muita gordura, tem muita coisa aqui que não precisava estar dentro do produto final, tem muita coisa aqui que é diretamente relacionada à satisfação dos fãs e tem coisa que realmente eu gostei, porque eu sou fã, mas eu acho que elas acabam por detrair um pouquinho da história como um todo, especialmente considerando que esse é o último capítulo da saga Skywalker, pelo menos é o que nos dizem. Também era o último capítulo quando estava em 83, depois em 2005, então quem sabe daqui a 10 ou 15 anos não temos mais uma série de três filmes aí. Mas basicamente eu acho que esse filme se preocupou demais em trazer o que os fãs queriam e não necessariamente trouxe o que os fãs precisavam, pelo menos dentro do meu ponto de vista. Eu acredito que ele passe por um fenômeno reverso ao dos últimos Jedi, eu acho que ele vai ter uma nota ruim por parte da crítica e uma aprovação um pouco maior por parte do público, já que a base de Star Wars realmente deveria ficar satisfeita aqui com o que foi trazido, porque realmente, como eu já disse, é uma refutação quase completa dos últimos Jedi. Então, se você está procurando por isso, muito provavelmente você vai curtir o filme. Eu, como eu disse no Twitter, gostei, mas não amei. Da trilogia de sequências, para mim, é o filme mais fraco, é o filme que tem mais gordura sobrana, que tem mais arestas a serem aparadas, exposição demais, uma falta de conexão e coesão interna, e verdadeiramente eu acho que não precisava de muita coisa que estava ali, e para mim, receberam nota 7 em 10, ainda assim vale a pena, ainda assim eu vou ver várias outras vezes, e provavelmente vou curtir muita coisa dentro do filme, mas no final das contas, não é um filme que eu acho digno de um capítulo final de Star Wars, mas nada também muito grave, não é o final de Game of Thrones. Mas então é isso aí, se não é espectador, se torna o vídeo, clique na marca dava para se inscrever no canal, se tornem apaixonados ou apaixonados, que vocês vão fazer parte da crítica, deixem aqui nos comentários o que vocês acharam de The Rise of Skywalker, se gostaram, se vocês não gostaram, tudo isso é muito válido, tem seu YouTube, até a próxima.